A CIDADE NO BRASIL 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 Salve aí galera, tudo certo? Meu nome é Alex Carolina E esse é o Carolina Ensina E hoje vamos aprender o Switch Hill Fleet Quando começar você vai vir pro Switch Vai posicionar o seu pé Por isso você dá um Switch Olho E vai chutar o Google Clip Na diagonal pra frente Deixando o skate girar E levando o pé de trás Pra poder receber o skate E voltar a manobra É isso aí É isso aí galera Esse foi o Carolina Ensina Switch Hill Flip E esse quadro tem patrocínio da Monster Sport Mais informações aqui na descrição do vídeo Link também pros kits que eu tô usando E é, nós tamo junto Vem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A promoção válida até amanhã Valeu! É nóis do Valeu Carolina Monster Sports e o Skate Tamo junto! Valeu! Valeu!